Irmão, o tempo está afindando então As portas se fechando estão Está se aproximando o grande dia Não apenas ore e vigie Aquele que foi servo irá julgar E todos olhos hão de contemplar O mesmo que subiu irá voltar Para sua igreja arrebatar Ele virá Amada noiva, se prepare para esse evento Pois ele acontecerá a qualquer momento Uma igreja remida e santificada Que irá subir para sua santa morada Lá não haverá morte, choro e nem rancor Apenas santos adorando ao seu Salvador Que um dia na cruz com seu sangue pagou O preço mais caro que o mundo Cobrou Irmão, o tempo está afindando então As portas se fechando estão Está se aproximando o grande dia Não apenas ore e vigie Aquele que foi servo irá julgar E todos olhos hão de contemplar O mesmo que subiu irá voltar Para sua igreja arrebatar Ele virá Ele virá Amada noiva, se prepare para esse evento Pois ele acontecerá a qualquer momento Uma igreja remida e santificada Que irá subir para sua santa morada Lá não haverá morte, choro e nem rancor Apenas santos adorando ao seu Salvador Que um dia na cruz com seu sangue pagou O preço mais caro que o mundo O preço mais caro que o mundo Cobrou Apenas santos adorando ao seu Salvador Que um dia na cruz com seu sangue pagou O preço mais caro que o mundo cobrou Que um dia na cruz com seu sangue pagou O preço mais caro que o mundo cobrou